Durrhan olhou o frasco que ainda estava nas mãos de Midriron. Ok, iremos pensar sobre o assunto. Por ora, aceitamos a recompensa que o Sr. Conde nos ofereceu. Enquanto pensamos sobre a missão e aguardamos a recuperação de Nolan, o Sr. Conde terá tempo de nos arrumar os canhões, pálvora e munição. Midriron guardou o frasco e chamou por Richard, que prontamente o atendeu. Richard, procure pelo capitão da guarda da cidade e pese a ele que providencie os armamentos que eu encomendei. Ao chegarem, instalem os equipamentos no navio dos piratas. Richard reverenciou o Conde enquanto ele acenava com sua mão para que Richard se retirasse. Imediatamente, senhor. Richard se retirou às pressas. Farhan, por favor, cuide da renovação da nossa cidade, por enquanto, e veja se chegou a ajuda que solicitei das cidades vizinhas. Para a recuperação daquilo que foi destruído, Farhan assentiu com a cabeça. Sim, Conde Midriron, não se preocupe. Eu cuidarei deste assunto. Peço licença a todos. Farhan se retirou da sala e Midriron guardou consigo o livro falso com os pergaminhos. Senhores piratas, darei o tempo que vocês pediram, mas peço que pensem bem, pois terão a oportunidade de alcançar uma grande fortuna com esta missão. Preciso, também, que não demorem muito para se decidir, pois com certeza sofreremos novos ataques do espectro do orc. Ele certamente buscará um novo corpo, e enquanto estes pergaminhos estiverem aqui, ele voltará e saberá que está perto dos pergaminhos. O colar certamente deve ter reagido, sentindo a presença dos outros dois objetos quando ele veio na forma do ogro para a nossa cidade. Foi por este motivo que capturou algum de nossos cidadãos, para forçar uma troca. Troca esta que, graças a vocês, não precisamos mais nos preocupar, mas preciso retirar estes pergaminhos da cidade o quanto antes, e caso vocês não aceitem a missão, eu terei que fugir levando-os para outro lugar. Assim como minha família e eu já fazemos há muitos anos. Quando vocês decidirem, procurem por Farhan. Ele irá lhes acompanhar em nosso futuro encontro. Anseio por sua resposta e aguardarei com paciência. Tenho certeza de que escolhi as pessoas certas para este serviço. Os piratas se levantaram. Brandon o apoiou uma mão na cintura e outra sobre o cabo de sua espada. Não se preocupe, Midrion. Enquanto estivermos por aqui, iremos proteger a sua cidade caso alguém ou algo venha atacar. Sorrindo, Brandon deu uma piscada com ar de graça em direção ao conde. Kiat ficou apenas observando, sem se pronunciar. Estava com um olhar sério e pensativo. Lane abraçou o pai pela cintura e todos caminharam para a saída da sala de reuniões, menos Kiat. Vamos nos retirar e aproveitar este tempo para descansar e para beber com nossos amigos. Lane sorria enquanto falava, olhando para Kiat, que estava ficando para trás. Kiat saiu de seus pensamentos e, voltando a si, vendo todos se retirarem, olhou para Lane e depois desceu seu olho apreciando o belo corpo dela e seu caminhar com um rebolado delicado. Seu movimento ao andar era sensual e irresistível. Após breves segundos olhando, ele retirou-se da sala. Eles foram até o navio reencontrar o restante da tripulação. Chegando ao pier, perceberam que já havia algum movimento. Tinha um navio a mais atracado e outra pequena embarcação chegava. O mercado estava aberto e os cidadãos voltaram a dar vida à cidade. Perto do navio pirata havia alguns guardas e os piratas estavam espalhados pelo mercado e pelo navio. Dois deles estavam ao lado dos guardas, aparentemente conversando. Assim que viram a chegada de seu capitão, mesmo sem comando algum dele, todos começaram a se reunir em direção ao convés do navio. Respeitavam muito o seu capitão e todos eles estavam à espera de novidades e aguardavam a sua parte da recompensa. Durhan, Lane, Brandon e Riyad subiram no navio. Esperavam no convés a chegada dos tripulantes. Assim que todos estavam reunidos, o capitão Durhan explicou aos piratas qual havia sido a recompensa deles. Muitos não aprovaram, pois esta foi inteiramente para equipar o navio. Durhan ofereceu a sua parte na venda dos objetos que eles traziam para vender na cidade, que seria dividida entre todos os tripulantes, mas ainda assim não era a recompensa que os piratas esperavam, porém aceitaram a sua oferta. Após definir sobre a recompensa, Durhan contou aos piratas as novidades que o conde havia contado e a missão que lhes foi oferecida. Eles ficaram divididos com a novidade. Alguns acharam que seria arriscado demais e que a recompensa não compensaria o esforço. Já outros ficaram alvoroçados com as novidades. Seria a oportunidade de conquistar muito ouro, mesmo que fosse um desafio difícil de cumprir. Mas o capitão avisou a todos que iria decidir se iriam arriscar entrar naquela aventura ou não e que, assim que ele decidisse, avisaria. Durhan pediu que os piratas terminassem de vender as mercadorias conquistadas que trouxeram no navio e que aproveitassem o que o conde havia oferecido a todos. Um ótimo aposento para ficar, comida e bebida de graça. Eles ficaram contentes com esta última novidade. Neste tempo que passou, eles ficaram espalhados pela cidade, sem causar muita confusão por onde passavam. O capitão Durhan aproveitou o tempo para analisar a proposta de Midrion na companhia de Farhan. Eles trocaram muitas ideias e falaram sobre o passado e sobre o presente. Durhan havia perdoado Farhan e entendeu porque o seu amigo havia escondido toda aquela história. Afinal, Farhan esteve ao seu lado o tempo todo no ataque contra os bárbaros e tinha um forte motivo para esconder a verdade de Durhan. O capitão sabia que Farhan não poderia trair a confiança de Midrion, principalmente se tratando de um assunto que poderia assustar muitas cidades do reino caso a verdade fosse descoberta. Hiette usou seu tempo vago para fazer companhia a seus amigos Brandon e Lane. Eles rodaram pela cidade para conhecer melhor o local. Com a ajuda que a cidade de Riverson estava recebendo de cidades vizinhas, as casas e lojas estavam sendo reconstruídas rapidamente e Riverson havia ficado movimentada novamente. Quando passaram na Praça Central, viram uma enorme estátua que estava sendo construída em homenagem a eles. Ainda estava sem acabamento, mas já percebiam que seria grande, pois já estava com o dobro da altura deles e rodeada de uma armação feita de madeira que os escultores utilizavam para firmá-la e serviria como apoio para executar o serviço. Todos os dias os três caminhavam juntos e no final do dia se reuniam em uma taverna para beber e conversar. Estavam sentados em uma pequena mesa redonda de madeira, bebendo cevada. A taverna estava cheia. Muitas risadas e muitas vozes preenchiam o som do local. Hiette colocou seu copo na mesa após uma longa golada de cevada, sentado de forma desajeitada, largado na cadeira e olhando para seus amigos. Sabe, estou feliz por estar aqui com vocês. Os considero como se fossem minha família. E... Quando Hiette falou a palavra família, lembrou-se de sua família de sangue, de seu tempo no vilarejo dos elfos. Muitas vezes a saudade apertava em seu coração. Após alguns segundos parado pensando, Laine chamou sua atenção. Hiette? Ei, Hiette. Você está aí? Ela estalou os dedos na frente do rosto de Hiette. Você começou a falar e de repente parou com o olhar perdido? Está tudo bem? Hiette balançou de leve a cabeça e sorriu para Laine. Desculpe-me. Eu estava apenas me lembrando do meu passado. Deixem isso para lá. Vamos falar do que interessa. O que acharam da proposta do conde? Laine e Brandon se olharam. Brandon virou o copo bebendo tudo de uma vez só. E depois o bateu na mesa. Sabe, Hiette, eu acho que esta é uma ótima oportunidade de ficarmos ricos. Imagina a quantidade de ouro e objetos valiosos que existem nesse local. Na verdade mesmo, eu acho que teremos que comprar muitos navios para guardar tanta riqueza. Brandon, que é alto, já havia bebido alguns copos de cevada e estava alterado, quase bêbado. Laine olhou brava para ele e deu um tapa de leve em seu braço. Pare de brincar com coisa séria. Deveríamos estar preocupados com o que o meu pai está pensando sobre o assunto. Eu, sinceramente, acho que ele não deveria aceitar essa proposta. Além de muito arriscado, a nossa tripulação está pequena e não temos pessoas o suficiente para uma missão como esta. Além do mais, temos outras maneiras menos arriscadas de conseguir ouro. Enquanto Laine falava, Hiette olhava para Brandon, rindo. Brandon, eu acho que você é fraco para bebidas. Você parece meio tonto. Brandon fez um sinal com sua mão em direção a Hiette para que ele se afastasse, como se estivesse chegando próximo a ele. Deixa disso, Hiette. Eu estou bem ainda. Aguento tomar mais quantos copos eu quiser. Hiette pegou uma de suas adagas pela lâmina e apontou o cabo dela em direção a Brandon. Tome! Prove que você está bem e pegue a minha adaga. Tente não acertar os seus dedos. Brandon apontou o dedo para Hiette e fez uma cara de irritado. Não aponta isso para mim, não. Hein? Você está querendo arrumar briga comigo? Me dá aqui essa faca. Enquanto Brandon tentava pegar a adaga, Hiette ria de sua situação e Elaine se enfureceu, gritando com eles. Tente não acertar todos os teios emац. Tente não acertar todos os teios, gritando com os resultados e não acertarem consequências. Tente não acertarem os seus dedos. O que é isso?